Peguei no fraco, olha ali, a Adriana saiu, ela tá esperando a Adriana, olha Olha, fica olhando Olha lá, como é que fica olhando Vamos ver que ela tá olhando, vamos ver Tá olhando o que aí? Tá olhando aqui, vê se a Adriana chegou Olha lá, olha Prestar atenção Prestar atenção, né?